O Luiz Carlos Machado, ele mandou aqui, pediu pra vocês contarem o seguinte, ele fala que ele mora em Mirassol, pertinho de Rio Preto, e tem uma história clássica de abdução com criança alienígena lá, que foi contada no canal Assombrado, e ele tá pedindo pra vocês contarem. Ah é? É o caso Mirassol. Depois de um, vamos esquecer do Saci, que a gente tá começando a ter. Ah, é Saci. O caso Mirassol é bem interessante, é um, já aconteceu faz várias décadas. Era um rapaz humilde, trabalhava numa, Mirassol é um polo, é, moveleiro. Moveleiro. É isso, de móveis. E trabalhava numa dessas fábricas e começou a ser abduzido, ele era bem humilde. Ele? É. Começou a ser abduzido. Sim, ele, foram várias vezes que ele foi abduzido, eu não lembro a história da criança, só pela verdade, faz muito tempo que eu fiz especial. Ele já era um, um senhor já, não sei se ele tinha filho, alguma coisa assim. E ele sempre contou essa história, ele tentava fugir dos extraterrestres, mas aí, tipo, ele tava sentado, sabia que os bichos tavam chegando, levava ele. Então ficou muito famoso por ser uma pessoa humilde e começar a falar coisas. Que ele não teria acesso. Não teria acesso, entendeu? A gente puniu. É, então é um caso bem interessante, quem quiser aprofundar, tá lá, caso Mirassol, é um especial. Caso Mirassol. Caso Mirassol. Agora da criança, eu não lembro, ou será que ele tá falando de algum relato que eu contei? Eu não lembro se foi Mirassol, mas tem um relato de uma moça que falou que tava no carro, com a irmã dela, eu não sei, na estrada, e carregando o bebê. Certo. E elas viram uma luz, alguma coisa, e de repente ela sentiu o bebê sendo puxado pela janela do carro, do braço dela. Ela segurava, ela falava que tinha que fazer força pra segurar a criança e tentar fechar o vidro do carro e aquilo puxando. Eu falei, gente do céu. Você pensou? Já pensou? Já, tô fora. Tá louco, tá louco. Jujuba. Tem o caso da Giovana. Aceita, aceita essa jujuba, gente. Come essa jujuba, pode comer. Come, come essa jujuba. Essa cara de... Prefeita pra vocês. É, pode saber se essa jujuba aí, ó. Aí, de bruxa da... Vimita daqui 15 dias, tá? Você já pensou? Você fez uma voz e uma cara de bruxa da Chapeuzinho Vermelho. É verdade. Não tem como. É. É. E aí, de bruxa da Chapeuzinho Vermelho.